O texto sagrado de Êxodo, de Shemot, tá? Shemot, Êxodo, capítulo de número 3, verso 1, olha o que o texto vai dizer. E apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, que é o Horeb. Lembre-se que Moisés chega na casa de Betuel, que é o mesmo Getro aqui, só que no capítulo 2 ele é apresentado como Heuel, porque naquele momento o que Moisés precisa é de um amigo de Deus. Então perceba o detalhe da troca do nome ou da peculiaridade do nome, o capítulo 2, o que Moisés precisa é de um alguém que seja amigo de Deus. Já no capítulo 3, o que Moisés precisa é de um sacerdote. Por isso que no capítulo 2 a Bíblia vai chamar ele de Heuel. Já no capítulo de número 3 vai chamar ele de Getro. Só que Getro confia a Moisés as ovelhas dele. E há um detalhe importante. Quando Moisés chegou na casa de Getro, ele tinha 40 anos. Quando Moisés vai se manifestar aqui nesse capítulo de número 3, verso 1, ele tem 80. Ele passa 40 anos para ter um encontro real com Deus. E é engraçado, por que ele passa tanto tempo? Porque o próprio Moisés vive uma crise de identidade. Olha o verso de número 1. E apacentava Moisés o rebanho de Getro, seu sou sacerdote Midian e levou. Pega a caneta e papel, circula a expressão levou. Ele não trouxe. Porque quem traz, traz para si. Quem leva, leva para alguém. Anota isso. Moisés não trouxe. Porque quem traz, traz para si. Quem leva, leva para alguém. Moisés passou 40 anos entendendo esse princípio. Que para que Deus se manifeste, ele precisava deixar de ser alguém centralizador. A gente precisa deixar de trazer. A gente precisa começar a levar. Quem leva, leva para alguém. E quando ele leva as ovelhas atrás do deserto e veio ao monte de Deus. Perceba que parece que esse Moisés está com vontade de ter um encontro com Deus. Mas ele demora 40 anos para ter esse encontro. Por que a gente demora tanto tempo a se encontrar com Deus? Por que o tempo passa e a gente parece que vai deixando o tempo passar, protelando, escreva essa palavra, protelando o encontro com Deus. Nunca deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. O Moisés passou 40 anos para ir no monte de Deus para ter esse encontro com Deus. Agora olha o verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Presta atenção nisso. Moisés vai num ambiente que Deus vai se manifestar. Moisés está num ambiente que Deus vai se manifestar. Só que Deus se manifesta em uma sarça. Deus vai se manifestar em uma sarça. A sarça é um arbusto cheio de espinho sem fruto. Anota isso. A sarça é um arbusto cheio de espinho sem fruto. Mas Deus se manifesta ali. Por que Deus se manifesta ali, número 1? Porque aquilo fala de quem Moisés é. E aquilo fala de quem nós somos. Sem Deus nós somos um arbusto cheio de espinho. Mas com Deus nos tornamos um arbusto com a presença de Deus. Então enquanto Deus não se manifestar em você, você é um arbusto cheio de espinhos. Mas quando Deus se manifestar em você, você vai se tornar aquilo que a presença de Deus se manifestar. Olha o texto. O arbusto. Lembre-se que o profeta Isaías profetizou dizendo que no lugar da sarça nascerá a murta. É isso que Deus está dizendo. Só que essa sarça, o diferente dela, é que ela queima mas não se consome. Por quê? Porque era habitual se acostumar no deserto. A sarça se queimar e se consumir. Moisés estava acostumado com isso. Devido ao calor excessivo, a sarça era como combustível que pegava fogo e passava rápido. Só que isso fala de uma sarça comum. Aquilo que é comum pega fogo no culto e apaga pós-culto. Aquilo que é comum pega fogo depois de uma mensagem que está tendencionada para emoção, mas apaga rápido. Entretanto, quando essa sarça goza da presença de Deus real, ela não pega fogo só no culto. Acaba o culto e ela continua com fogo. Ela vai para o trabalho com fogo. Vai para a faculdade com fogo. E o que Deus está querendo, dentro do capítulo 3, revelar para nós nesse dia é... Eu preciso queimar fogo na sarça, que é um arbusto cheio de espinho. Entretanto, ela vai pegar fogo não só por um momento. Verso 4. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Há um escrito do Midrash, lembrando que hoje é uma paraxá. Paraxá no hebraico é uma porção. O Midrash é uma das interpretações judaicas, que vai dizer que quando o Eterno chama o indivíduo por mais de uma vez, o que o Eterno está dizendo é, eu te conheço e te conheço muito bem. Verso de número 4. E verso 4 e 6. Olha lá, 4 e 6. Deus chama Moisés por duas vezes. Verso 6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Deus chama Moisés por duas vezes. No verso 6, Deus disse, eu sou o Deus dos teus pais. Abraão, Isaac e Jacó. Ele temeu e se escondeu. Por que Deus vai se revelar assim a Moisés? Pega papel e caneta. Lembra no capítulo 2, quando ele senta no poço? As sete virgens vão levar Moisés para Getro ou Betuel e vão dizer, esse egípcio nos salvou. Moisés passou 40 anos na casa de Getro com identidade de egípcio porque ele foi criado no Egito. Lembra que a gente aprendeu Atos capítulo 7? Com toda a ciência do Egito, ele tinha roupa de egípcio, fala de egípcio. Entretanto, ele era filho de hebreu com hebreia. Na verdade, ele era hebreu. Sua criação era egípcia. Então, ele passa 40 anos se fazendo de egípcio ali dentro. Só que no capítulo 3, quando Deus vai se manifestar, Deus vai confrontar a identidade de Moisés. Vai dizer para ele, você enganou sua esposa Zípora, enganou teu sogro, enganou todo mundo, porque até agora você se faz como egípcio. Mas só que você não é egípcio. Eu conheço tua identidade. Eu sei quem são seus pais. Eu sei quem você é. Então, por que que Moisés demorou tanto tempo para se encontrar com Deus? Porque Moisés sabia que no dia que fosse se encontrar com Deus, ele seria confrontado. E sabe por que que a gente demora para se encontrar com Deus ou com a palavra? Porque a gente tem medo do confronto. Porque o confronto vai revelar a nossa real identidade. Ok? Agora, olha o verso 5. E disse, não te shakes para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Há algumas explicações que é dada sobre essa expressão quando Deus diz, tira as alparcas dos teus pés. Mas eu vou te dar uma explicação muito plausível, arqueológica, bíblica, sociológica e tipológica. Arqueologicamente, os egípcios acreditavam que toda divindade deveria ser adorada. Então, todo indivíduo, quando se apresentava diante uma divindade egípcia, tinha que tirar as sandálias. Querendo simbolizar que aquele indivíduo era escravo daquela divindade. Ou servo daquela divindade. Deus sabia que Moisés foi criado no Egito. E foi inculcado nele o que nós chamamos de inculturação. Ele conhecia da cultura egípcia. Então, Deus vai se consubstanciar nessa cultura. E a primeira coisa que Deus vai dizer para Moisés é, tira as alparcas dos pés. Porque Deus estava dizendo, na presença dos deuses egípcios, você aprendeu a tirar as alparcas e tratá-los como divindade e você era servo. Então, a partir de hoje, você tira as alparcas dos seus pés, porque eu sou a maior divindade. E você é servo meu. Lembre-se que dois homens na Bíblia, Deus vai usar a mesma linguagem. Tira as alparcas. E os dois homens nasceram no Egito. Número um, Moisés. Número dois, Josué. Quando você lê o livro de Josué, um anjo do Senhor se aparece a Josué e diz para ele, tira a sandália dos pés. Tira o sapato dos pés. Porque o que Deus estava dizendo é, eu sou a única divindade. Eu sou o único que você deve servi-lo. Segunda aplicação, é que Deus, na antiga aliança, a graça não havia se manifestado. Então, o relacionamento do Deus da antiga aliança é um Deus que pede para que o ser humano tire a sandália. Porque o que ele quer é que esse ser humano o sirva. Só que na nova aliança, o Deus encarnado se manifesta em graça. E na nova aliança, ele não pede para tirar as sandálias. Pelo contrário, ele coloca as sandálias. Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo volta para casa, o pai coloca as sandálias. Simbolizando, você não é mais escravo, agora você é servo, você é filho. A Bíblia diz, em Atos capítulo de número 12, quando Pedro está preso na prisão, a igreja ora por ele, e o anjo vai tirar Pedro da prisão, e diz para Pedro, Pedro, coloca a roupa, coloca a capa, mas coloca a sandália, porque você não é escravo, você é filho. Terceiro, a Bíblia diz em Efésios, que quando Deus dá uma ordem para se revestir da armadura, são seis peças, e a peça principal é a sandália ou o calçado do Evangelho da Paz. Então, o que Deus está dizendo é, na antiga aliança, eu peço para você tirar a sandália, na nova aliança, eu coloco a sandália em você, porque você não é mais escravo, você é filho. Verso 7, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, olha lá o verso 7, que está no Egito, tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opositores, e são conhecidas as tuas dores. Então, verso 7, anote aí, Deus conhece as minhas dores. Você precisa entender isso, que o Deus que você serve conhece as tuas mazelas, conhece as tuas dificuldades. Verso 8, portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra, a uma terra larga, uma terra que manda leite e mel, ô glória, a um lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Geteu e dos Jebuzeus. Verso 9, agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios têm oprimido. Pega essa, tá? Pega, isso aqui vai ser importante. Deus conhece as suas opressões. Deus sabe o que você está vivendo. Parece, muitas das vezes, que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. É isso que o texto está revelando, o verso 8 e 9. Eu conheço as tuas opressões, ou a opressão do meu povo. Olha o verso 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Duas coisas. Deus conhece o gemido e Deus está levantando Moisés. Nesse terceiro dia do propósito, Deus está te levantando para libertar. Deus está te levantando para libertar um povo oprimido. Verso 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Aí começa, né? O vitimismo. Porque a gente é assim, a gente gosta, a gente tem um senso de Moisés, a gente tem a mania de ser Moisés. A gente gosta de nos fazer de vítima. Nós gostamos de ser, auto se sabotar. Psicologia vai chamar isso de auto sabotagem. Deus está dizendo, eu te escolhi e a gente fica com a síndrome da auto sabotagem. Eu? Mas eu não sei fazer, eu não consigo. Para de se sabotar. Se Deus te escolheu, é porque Deus sabe que você tem capacidade de fazer. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25 que para um ele deu cinco talentos, para um ele deu dois talentos, para outro ele deu um talento segundo a sua capacidade. se Deus escolheu Moisés, se Deus te escolheu, é porque ele sabe que você tem capacidade. Presta atenção. Entre o sonho e a execução do sonho existe a capacitação. Anota isso. Entre o sonho e a execução do sonho existe a capacitação. Por quê? Porque Deus só vai te dar algo na tua mão quando você tiver capacidade de executar. Moisés sonhou com 17, mas só se tornou governador aos 30. Por quê? Porque entre o sonho e a execução do sonho existe a capacitação. Então Deus só vai te dar algo quando você tiver capacidade de fazer. Aí é o que ele começa. Verso de número 11. Moisés diz, quem sou eu que vá a faraó? Para de dizer isso, quem sou eu? Verso 12. E Deus disse, certamente serei contigo e isso te será por sinal que te envio quando ouvires tirar desse povo do Egito servirei a Deus nesse monte. Deus está dizendo, ó, esse será o sinal e nesse mesmo monte que eu estou me revelando a você é o mesmo monte aonde o povo será apacentado e será guiado. Deus está dizendo, eu sou Deus de aliança, Deus de território. Verso 13. Então disse Moisés a Deus, eis que quando vieram os filhos de Israel e disser, o Deus vosso Deus e os vossos pais me enviou e eles me disseram qual é o seu nome e eu direi. Quem eu direi? A Moisés dizendo, quem eu direi? Verso de número 14. E disse Deus a Moisés, a rie e a xé a rie a rie e a xé a rie a rie e a xé a rie é uma expressão é aramaica, eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Lembre-se que Moisés vai visitar um povo que é politeísta, vários deuses. Entretanto, o povo que ele vai liderar é monoteísta. E quando o povo de Israel perguntasse quem era que Moisés estava representando, Deus está dizendo, diga ao meu povo que eu sou o Deus, o único Deus. Eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Porque a rie, a xé a rie ou a rie, a xé a rie significa, eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Se você precisar de um amigo, eu sou teu amigo. Se você precisar da porta, eu sou tua porta. Se você precisar de água, eu sou sua água. Se você precisar de luz, eu sou a luz. Se você precisar de pão, eu sou pão. Por isso que Jesus no Novo Testamento, ele se representa ou ele se apresenta como a rie, a xé a rie, é o único Deus. verso 15 e disse mais um Moisés, assim dirás o Senhor de Israel, eu sou o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que me enviou este mesmo nome eternamente. Este é um memorial de geração e geração, o Senhor Deus. Verso 16, vai e ajunta os anciões de Israel e diz-lhe, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, certamente vos tenho visitado, visto que vos feito no Egito. Verso 17, portanto, eu disse, eu vou favorecê-los subir da aflição do Egito, da terra dos cananeus e dos eteus e dos amorreus, dos cerezeus, dos eveus e dos jebuzeus, para a terra que manda leite e mel. Deus está dizendo, eu vou fazer você subir, você vai chegar na terra que manda leite e mel, só segue o meu projeto, só segue o meu propósito. 18, e ouviram a tua voz, e irás, e tu e os anciões ao rei do Egito, e de leis, o Senhor Deus dos hebreus, nos encontrou, agora pois, deixarmos ir ao caminho de três dias para o deserto, para que sacrifique ao Senhor nosso Deus. 19, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Deus está dizendo, ninguém me pega de surpresa. Deus está dizendo, ninguém vai te pegar de surpresa, porque antes de você chegar lá, eu já estou te avisando. Verso de número 20, porque eu estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles depois que vos deixa ir. 21, e darei graça ao seu povo, diga glória, aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando saíres, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá a sua vizinha e a sua hóspede, vaso de joia, de prata, e de ouro, e vestes, ao quais exporeis sobre os vossos filhos e vossas filhas, os despojos do Egito. Presta atenção. Se você pegar o capítulo 3, verso 22, e pegar o capítulo 15 de Gênesis, era a promessa que Deus havia feito a Abraão, que a semente dele será peregrina, será aflingida por 430 anos, entretanto, quando saísse dessa terra, não saía de mão vazia, saía com despojos. Deus está dizendo, você não vai sair de mão vazia. Você ficou mais de 400 anos no Egito, os hebreus, e eu vou honrá-los. Nesse terceiro dia dessa devocional, é o que Deus está liberando sobre nós. Nós não sairemos de mão vazias. Deus está abrindo porta, e Deus está abrindo porta dentro do terreno do inimigo, dentro do território onde nós fomos aflingidos. Recebe essa palavra aí. Nesse terceiro dia de propósito, 40 dias, 40 capítulos, 1162 versículos, Shemote, Êxodo. No terceiro, Deus está dizendo, vou me revelar você. Sou Deus de história. Quero que você me sirva, mas você não vai sair de mão abanando. Eu vou preparar tudo. Receba essa palavra nesse terceiro dia. Amém? nós lemos o terceiro capítulo do verso 1 ao verso 22. Hoje a nossa devocional, hoje o nosso propósito é um pouquinho mais curto. Eu tive um culto de manhã, estou me preparando já para o culto à noite, mas não poderia deixar de fazer exposição e estar com vocês. Vou desativar um pouquinho o comentário para a gente bater um papo aqui rapidinho. tá bom? Lembrando que amanhã nós vamos para o capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4. E amanhã vai ser pesado. Nós vamos para o capítulo 4. Deus abençoe. Cíntia, Sué dizendo demais. Maria dizendo meu Deus. Deus abençoe vocês. Bispo Anderson, Deus abençoe. Marília, não comi paçoca. Na verdade, vou comer paçoca agora. Você acredita? Vou comer paçoca agora. A cantora Cíntia Faria está dizendo estou chorando, sentindo a presença de Deus. Eu também senti na presença. Jaqueline, Deus abençoe. Cíli, beijo, saudade. Deus abençoe. Lembrando o capítulo de número 3. Deus vai se revelar num ambiente que você fugiu há muito tempo. Na planície do Sinai. Ó, posso dar a última cerejinha do capítulo 3? querem a última querem a última cereja ou não? Ah, não vou dar a última cereja não. Dou ou não dou? Dou ou não dou a última cereja? Vamos ver se o povo quer a última cereja. Querem ou não a última cereja? Vou dar, ó. Deus disse pra Moisés tirar as alparcas dos seus pés. Não é isso? Ó o detalhe. Moisés está na planície do Sinai. A planície do Sinai durante o dia, que é o deserto ali, faz calor acima de 45 graus Celsius. Esse é o ambiente, 45. É só estudar um pouquinho. e a noite faz menos um grau. Porque é dez ó, travou aqui, ó. Durante o dia, mais de 45 graus Celsius. Durante a noite, menos um. Ele está durante o dia. Deus manda ele tirar as sandálias dos pés. Como é que num ambiente de 45 graus Celsius, as pedras que estão submetidas a esse calor se tornam como navalhas. E Deus diz pra ele, tira a sandália e caminha. Vem até a minha presença. Porque o que Deus quer mostrar pra Moisés é, tira a proteção humana. No ambiente que você está acostumado se cortar e se machucar, na minha presença e na minha ordem, você não se machuca mais. Você não se fere mais. Pega essa palavra que sai da minha boca nessa tarde, nesse terceiro dia de devocional. No ambiente onde você foi machucado, no ambiente onde você foi ferido, no ambiente onde você está com medo de se machucar, Deus está tirando, está te dizendo, tira as sandálias, pisa, você não vai se sujar, você não vai se machucar, você não vai se ferir, você vai caminhar, vem porque eu estou te esperando. É um novo tempo, um novo ciclo. Receba essa palavra. Deus te abençoe. hashtag pergunta porque a Bíblia é a resposta de tudo. Amanhã, quarto dia do propósito, quarto capítulo. Que horário? Não sei ainda. Fica ligado nas minhas redes sociais. Vou deixar gravado, tá? Essa live no meu canal. Tira as sandálias e caminha. Deus está te esperando. Tira-se de tudo. Tira as sandálias agtra tudo. e caminha.